Bem-vindos ao nosso canal Fanáticos por Vendo, sou muito feliz de ter vocês por aqui e hoje eu vou explicar pra você como entender e como usar a simulação da Caixa Econômica Federal entender mais sobre o simulador, vamos conhecer essa ferramenta que pode ajudar você a se tornar um ótimo vendedor tendo informações sobre ela, vamos conferir Bom, vamos lá pessoal, o primeiro passo é acessar o site da Caixa Econômica Federal é só você escrever aqui, simulador no Google, simulador caixa vai aparecer logo aqui o simulador caixa bacana é isso, www.8.caixa, sempre esse o centro do simulador é bem simples, quando é terreno em construção, o primeiro passo é você clicar aqui você tem a posição, a aquisição de imóvel novo, aquisição de imóvel usado, aquisição de terreno, aquisição de construção quando se trata da modalidade de terreno em construção, a gente vai em construção valor do imóvel, o importante é você também entender sobre o valor do imóvel o valor do imóvel geralmente, a cada cidade, cada município tem um teto por exemplo, São José do Rio Preto é 230 mil reais as cidades vizinhas aqui, várias, muito próximas, são 180 mil como Mirassol e tem cidades menores de 145 essas informações, elas estão no Google também, a gente vai falar disso num outro vídeo mas eu vou fazer uma simulação para São José do Rio Preto hoje para vocês terem uma ideia de como ficaria opa, estou com algum probleminha aqui, vamos ver se não é aqui em cima, isso aqui pois o teto máximo quer 230 mil, mas como eu percebo qual o valor que eu devo colocar no simulador como funciona isso? Com prática pessoal, primeiro vocês vão ter que praticar entender, saber exatamente como, por exemplo, eu já sei vou dar uma dica para vocês aqui, por exemplo, olha só que bacana vou voltar aqui, vou mostrar para vocês, como eu sei muito sobre o simulador então eu sei que se eu tivesse um imóvel, por exemplo, aqui em Rio Preto de 125 mil reais aqui você põe aqui o estado e aqui para ficar mais fácil, você começa a digitar São José do Rio Preto está aqui, você só vai clicar aqui se o cliente possui imóvel se ele já tiver um imóvel, Alexandre, mas eu tenho um cliente ele está pagando o lote não, a pessoa só vai possuir o lote ou ela só vai possuir o imóvel quando estiver escriturado então se não está escriturado, ela não possui você vai para a próxima etapa eu vou usar aqui a renda que eu acredito ser ideal para fazer uma simulação para vocês entenderem vamos lá, o simulador da caixa está um pouco lento então eu vou colocar aqui uma renda de R$1.850 tem que ser em cima no teclado R$1.850 opa R$1.850 vou deixar a mesma data de nascimento CPF que está aqui geralmente as pessoas possuem 3 anos de registro somando todos os períodos gente, todos os períodos é durante toda a vida dela geralmente várias pessoas possuem isso aí as pessoas se confundem também pensando que é no último emprego que estão não, é durante todo o período mais de um comprador ou dependente se você tem um filho, mais de um comprador se você tem uma esposa, mais de um comprador ah, mas precisa ser casado no papel? não precisa ser casado no papel se vai somar os dois CPF junto você pode colocar aqui mais de um comprador tem ou teria relacionamento com a caixa? sim, geralmente as pessoas vão ter que ter relacionamento com a caixa porque vai abrir uma conta lá gostaria de receber ou ter crédito contra salário se você transferir o pagamento para a Caixa Ecológica Federal vai ficar um pouquinho mais barato R$6, R$7 a parcela isso aqui é opcional aceita ser contratado pela Caixa Ecológica Federal? é contactado? pode ser também não tem, vai te impedir servidor público você põe se não for você passa liso aqui para a próxima etapa o que eu quero mostrar para vocês nessa simulação? eu quero mostrar para vocês como é possível você zerar a entrada como é possível e como funciona as trocas de tabela tanto o saque como o price vou explicar isso para vocês também outro detalhe importante aqui no simulador também é que você tem que achar uma equação que esteja de acordo com aquilo que o seu cliente possui tanto de entrada como de condição para pagar a parcela então o simulador serve para você fazer os testes daquilo é tipo que remédio eu vou dar para o meu cliente como eu vou simular a melhor simulação para que ele possa ter aí um imóvel dentro da realidade que ele tem nesse momento e é isso que eu quero mostrar para vocês se eu estivesse atendendo um cliente agora que tivesse só o dinheiro da documentação por exemplo e não tivesse entrada estivesse procurando comprar um imóvel o que eu faria para ele? então esse é um caso assim mais extremo de um cliente que não possui uma entrada que tem uma renda baixa a gente vai entender agora aqui o que dá para fazer para esse cliente nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade com o simulador mas vamos lá a SBPE o que funciona? o que significa SBPE e o que funciona? o programa Casa Verde e Amarelo o SBPE é se o cliente possui um imóvel no nome ele já vai automaticamente para o SBPE se o cliente ganhar acima de 7.500 reais ele também vai enquadrar no SBPE e toda vez que existe esse programa Casa Verde e Amarela é legal você clicar aqui porque ele é uma possibilidade menor de juros e uma possibilidade maior do seu cliente conseguir financiar mais valor com a parcela mais baixa e aqui também tem um negócio muito interessante programa Casa Verde e Amarela em terreno próprio gente, muitas pessoas me perguntam vou aproveitar esse vídeo para falar sobre essa parte aqui quando o cliente já tem um lote quitado ele enquadra aqui no terreno próprio aí as pessoas falam para mim assim Alexandre, mas o terreno entra como entrada? não o terreno próprio nada mais é do que uma condição que o cliente tem de já ter o terreno aí ele vai financiar 80% do valor da construção então suponhamos lá que o cliente vai comprar uma casa de 100 mil porque ele está dando terreno, então financeira total? não o terreno não entra nessa parte de compra-entrada o que vai financiar no simulador aqui quando a gente clicar aqui vai ser exatamente 80% do valor da construção Alexandre, mas tem como zerar essa entrada? tem no próximo vídeo eu vou explicar isso para vocês mas vamos fazer aqui como se a gente estivesse tendendo um cliente que quer comprar o terreno e a construção então a gente clica aqui nesse que fala sobre terreno e construção chegamos aqui pessoal o simulador está aqui então olha que legal valor do imóvel 125 mil prazo que o banco libera 360 meses o prazo escolhido aqui nessa simulação foi 360 meses se você quiser alterar é só você vir aqui e alterar colocar aqui quantos meses você quer eu não vou alterar vou deixar os 360 meses tá vendo? vou voltar a etapa anterior aqui é o valor que o nosso cliente teria que dar de entrada aqui é o subsídio que o nosso cliente ganharia aqui também é o valor financiado uma coisa importante é que você tem sempre que entender que você tem que somar o valor do subsídio e o valor financiado porque se você somar o valor do subsídio e o valor financiado junto com esses 20 mil aqui 656 vai dar exatamente 125 mil então nesse caso o cliente teria que ter 20 mil de entrada o juros é 4,85 ao ano a parcela é 545 e termina em 219 Alexandre, por que temos 4 parcelas aqui? porque temos 4 seguros de vida morreu o que estou eu geralmente indico pro cliente o mais barato nesse caso é o Toyo ele teria o mais barato você pode fazer o mesmo pro seu cliente um outro detalhe importante que é o seguinte então já que a gente estava falando de um cliente sem entrada não é possível ele comprar porque tem pedido aqui 20 mil de entrada mas tem que alterar você altera clica aqui põe na price a tabela saca vocês viram que a tabela é decrescente? a gente vai pôr a fixa toda vez que você trocar a tabela vale a pena você zerar a entrada porque você zerar a entrada há possibilidade de acontecer isso bom, voltamos aqui vocês viram que o subsídio continuou o mesmo valor o valor financiado foi pra 99 e a entrada zerou pessoal, que bacana a possibilidade de zerar a entrada mesmo com o financiamento de 80% o subsídio pode cobrir tudo isso é por isso que é interessante você sempre variar os valores a parcela agora é 535 termina 517 o juros é o mesmo ao ano aquelas mesmas 4 opções de seguro você escolhe o melhor viu só que interessante você pode alterar não só a tabela mas também o posicionamento de valor de entrada aí que nesse caso a gente atenderia um cliente que ganha 1.850 reais num imóvel de 125 mil podendo fazer uma casa aí de repente de um quarto, sala, cozinha, banheiro, lavanderia de 38 metros quadrados e comprar um terreno aí até 60 mil reais isso é muito interessante pra você que tá pensando em comprar sua casa própria e não tem entrada ou quer começar com o primeiro imóvel não quer fazer um apartamento não quer pegar um apartamento pronto você pode optar em todos os detalhes da sua casa aí pra você que é consultor de negócio essa é uma ótima opção pra você entender que o simulador da caixa pode agregar e ajudar muito a sua venda a acontecer com muita velocidade vou voltar aqui um pouquinho também pra dar uma outra dica muito interessante pra vocês tem que voltar lá no início voltando aqui no início a gente vai falar de um imóvel de maior valor agora a gente vai trabalhar no máximo do teto do programa Minha Casa Minha Vida pra cidade de São José do Rio Preto então 230 mil reais a gente vai pra próxima etapa vou aumentar a renda do cliente vamos colocar aqui 4.500 que vai liberar em torno de 180 mil 183 mil aproximadamente vou deixar os mesmos dados vou clicar de novo lá em compra de terreno e construção 230 mil, 4.500 liberou 139 mil o juros sobe um pouquinho porque de acordo com a renda o juros vai subindo a parcela da 1.331 termina em 415 geralmente essas parcelas abaixam 3 reais pra você saber mais sobre essas parcelas é só clicar aqui eu não vou clicar porque a internet está muito lenta mas aí você pode clicar aqui colocar na tabela price apagar a entrada e calcular pediu 50 mil reais de entrada e liberou 179 mil reais parcela 1.330 termina em 1.299 Alexandre, como eu atendo o cliente se ele não tivesse 50 mil reais de entrada você vai precisar da corpo a construção pra que o engenheiro da caixa confirme e entenda que realmente esse imóvel que você está vendendo pra ele por 179 vale 230 ah, mas eu queria saber como isso funciona fique ligadinho aí e assista o nosso próximo vídeo tá aí mais uma dica muito importante pra você você que é consultor de negócios precisa ter manejo dessa ferramenta pra poder executar vendas com mais velocidade e também pra converter mais naquilo que você intuita em atender o seu cliente você precisa dessa ferramenta pra poder converter esse atendimento numa negociação e com certeza numa comissão valeu, até o próximo vídeo